Vamos lá! A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. O que está a sua luz, é a boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. O que está a sua luz, é a boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. Eu queria pedir a ajuda de alguém, posso? Sim ou não? Vem cá, padre Paulo. O padre Paulo vai dançar com nós. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor. A boca do que o coração tá cheio, tá cheio de amor.